Quero um cavalo de várias cores Quero uma cela feita de restos Alguma nuvem que ande no céu Quero invasiva, nimbus e cerros Sobre os balados, sobre os aterros Que o mundo é meu Quero que as rédeas façam prodígios Ou a cavalo galopa mais Trepa as camadas do céu sem fundo Promo aquele ponto exterior ao mundo Para onde tendem as catedrais Achem que eu parto agora já Antes que murchem todas as flores Tenho loucura sem o caminho Mas como posso partir sozinho Sem um cavalo de várias cores Quero um cavalo de várias cores Quero depressa que vou partir Esperam-me prados com tantas flores Que só cavalos de várias cores Podem servir Quero uma cela feita de restos Alguma nuvem que ande no céu Quero invasiva, nimbus e cerros Sobre os balados, sobre os aterros Que o mundo é meu Quero invasiva, nimbus e cerros Sobre os balados, sobre os aterros Que o mundo é meu Quero um cavalo de várias cores Quero um cavalo de várias cores